Música Jornal Univates, apoio cultural, imobiliária Rude Munhoz, a chave para a sua felicidade. Música Olá, boa noite. O Centro Integrado de Operações, que vai ser construído em lajeado junto ao terreno do 22º Batalhão de Polícia Militar, busca parcerias com os municípios da região. A ideia é combater a criminalidade via cercamento eletrônico. Dois municípios se unem a favor da segurança. Além de lajeado, agora Santa Clara do Sul adere ao Centro Integrado de Comando e Controle Regional. O crime anda sob rodas, né? Então, não adianta nós tratar as infrações, os crimes, numa cidade só. Então, nós temos que trabalhar no geral. A partir do momento que nós tiver várias cidades com várias câmeras, com várias imagens, para o pessoal da investigação, para o pessoal da própria prevenção da Polícia Militar e da Polícia Civil, né? Ficam mais fáceis trabalhar, né? E agir mais preventivamente. 45 câmeras vão ser instaladas em Santa Clara do Sul e espelhadas no 22º Batalhão de Polícia Militar de lajeado. O prefeito de lá está com todo o cabeamento pronto, né? Vai comprar as TVs, né? E vai ser instalada, acho que no máximo daqui uns 40 dias. O que nós estamos agora torcendo é que o nosso Centro Integrado saia o mais rápido, porque a nossa ideia é que a partir do momento que tem um local adequado, aí nós conseguimos trazer mais cidades. Mas já fica a dica para os prefeitos, se tiver qualquer outra cidade que tenha interesse, que é importante, por favor, nós estamos de braços abertos para recebê-las. Segundo o secretário de Segurança Pública, a ideia é fechar parceria com os 37 municípios da região. Com a falta de efetivos, as imagens captadas pelo cercamento eletrônico contribuem para monitorar fugas de criminosos. O que a gente quer é que todas as câmeras de todas as cidades sejam espelhadas aqui em lajeado. Por quê? Porque aqui nós temos um batalhão e a pronta resposta sai geralmente aqui de lajeado. Numa ocorrência em qualquer cidade do lado, espelhada aqui, a gente pode pedir reforço também da Secretaria de Segurança Pública e nós conseguimos espelhar essas mesmas imagens em Porto Alegre. Elas ficam gravadas aproximadamente 30 dias e podem ser usadas no inquérito, né? Como prova. A ideia então é que eles comprem a fibra, comprem as câmeras e deixem pronta para estar lá aqui. Em contrapartida, o município de lajeado, o que é que faz? Ele fica responsável pelo monitoramento, porque aqui nós possuímos policiais militares da reserva que ficam 24 horas monitorando. Então, numa situação de risco, de fuga, alguma situação, a gente pode ser mais ativo numa resposta. Com a aproximação do inverno, a Defesa Civil de lajeado se prepara para ampliação do trabalho de recebimento e repasse de doações de agasalhos. Todas as quartas-feiras, a equipe da Defesa Civil abre as portas do estoque na sua sede, junto ao Parque do Imigrante, para receber os interessados. Também há atendimento em qualquer dia para casos urgentes. E no próximo bloco, o número de multas em lajeado diminuiu, mas gravidade aumentou. Os cartórios eleitorais de Encantado, Estrela e Lajeado vão abrir nesse final de semana. O objetivo é fazer o serviço de recadastramento biométrico e atualização de cadastros. Os três municípios são os únicos do Vale do Itacoari que ainda não concluíram o processo. Em lajeado, o prazo final é até o dia 11 de março de 2020. Maio amarelo, o mês dedicado à conscientização no trânsito, está terminando. Mas o Departamento de Trânsito de lajeado deve intensificar ações relacionadas à informação e fiscalização. Até maio desse ano, foram quase 900 multas em lajeado. Elas diminuíram em comparação com o ano passado. Em 2018, eram 1.065 infrações. Os números podem até ter diminuído, mas a gravidade das multas aplicadas não. Apesar de nós termos diminuído o número de autoinfrações, ele infelizmente não significa que há uma conscientização da população ou do condutor nessa questão específica às infrações. Hoje nós temos diminuição quantitativa, mas qualitativamente nesta questão específica de exposição ao risco, ela aumentou e muito. O uso do celular na direção é a infração que mais cresceu nos últimos meses e a segunda mais aplicada. A infração é considerada gravíssima, sendo passível de multa de R$ 293,47, além de render sete pontos na carteira de habilitação. Não é uma infração puramente simples. Pelo contrário, ela coloca em risco a vida do condutor e a de um terceiro. Então, realmente, aí é um contrassenso. Você baixa algumas infrações, mas eleva em outras. E, nesse caso, não é questão só quantitativa, mas qualitativamente nós temos, sim, um aumento de infrações que colocam em risco a vida das pessoas, do condutor ou de terceiros. Este, sim, é um problema que eu poderia dizer que agravou. O mês de conscientização no trânsito, o maio amarelo, está terminando. Mas as ações de informação e fiscalização devem ser intensificadas. As ações, elas têm sido através de mídia, através, no início, a questão da orientação. E nós estamos no terceiro ponto, que hoje é realmente a autuação. Porque tem sido cada vez mais comum, e tanto é porque aumentou o número de infrações de pessoas manuseando o celular. Porque elas não conseguem nem observar o seu entorno, certo? Nem uma ação do agente, muitas vezes, pedindo para ela parar, certo? Para que ele pudesse ali trabalhar com a questão da orientação. 24 índios da aldeia Fochá de Olagiado receberam, nesta semana, a Carteira Nacional do Artesão. O documento, além de reconhecer a atividade como uma profissão, possibilita a participação em feiras, eventos e capacitações. E ainda garante a regularização dessa atividade. E no próximo bloco, o projeto da Unidade de Saúde do Barro Santo Antônio incentiva a prática de exercício físico. A reforma do Posto de Saúde do Barro Santo Antônio, em Lagiado, iniciada em 15 de abril, tem previsão de conclusão em 18 de setembro. O investimento é de R$ 192 mil do Ministério da Saúde por meio de emenda parlamentar. Os atendimentos médicos de enfermagem, curativos, fisioterapia, farmácia e recepção continuam no local, mas no andar de baixo. Já os atendimentos odontológicos foram remanejados de forma provisória para o Posto de Saúde do bairro Jardim do Cedro. Bem como as vacinas, que podem ser feitas em qualquer unidade de saúde do município. A caminhada é uma atividade física indicada por cardiologistas para emagrecer e manter a saúde do coração e da mente, diminuindo a ansiedade e estresse, por exemplo. A Unidade de Saúde do bairro Santo Antônio tem grupo que incentiva essa prática. São 8h30 da manhã, passos rápidos pelas ruas do bairro. Enquanto caminham, conversam também. O Francisco Farias é vigilante, tem 37 anos. Faz parte do grupo Movimento Santo Antônio, uma proposta de profissionais da Estratégia de Saúde da Família do bairro. Mas antes da caminhada, é preciso se alongar. O grupo foi criado a partir de uma necessidade apresentada por pacientes da Unidade de Saúde. Entre os objetivos, melhoria da qualidade de vida e também o fortalecimento de laços de amizade. Como a minha carga lá de serviço é uma noite e uma noite não, aí eu estava mais trabalhando e dormindo. O cara só trabalhando, comendo e dormindo não estava rendendo. Então foi o incentivo de convidá-lo para participar do grupo. Então para mim está muito bom esses três meses aí. Já vi uma diferença. Ele surgiu numa proposta a princípio das residentes de enfermagem de nutrição do ano passado e junto com a fisioterapeuta também, residente. Então aproximadamente um ano mais ou menos ele acontece e ele vem mais para acrescentar uma iniciativa de propor para a população o exercício físico e a importância desse para a qualidade de vida. O grupo conta com a atuação interdisciplinar dos profissionais de saúde do posto. É uma integração da equipe também que acontece junto com a população. Indiferente da modalidade ou do profissional, ele interage com os usuários. É um momento onde eles, claro, fazem exercício físico, alongamentos, mas é também uma interação da equipe multiprofissional com os usuários. Isso que é muito importante. Amanhã, a Univates faz a primeira edição da Maratona da Comunicação. O evento acontece durante todo o dia no prédio 11 da instituição e reúne alunos, profissionais e demais interessados em conhecer as tendências do mercado de trabalho nos meios de comunicação. A participação é de graça e aberta a toda a comunidade. E agora vamos conferir a previsão do tempo. Amanhã, vamos ter mais um dia com nebulosidade e ocorrem pancadas de chuva a qualquer momento. Em Lajeado, as temperaturas ficam entre 14 e 17 graus. Em Arvorezinha, a mínima deve ser de 11 e a máxima de 15. Já em Progresso, as marcas ficam entre 12 e 16 graus. E a seguir, a gente fala da SinoFest, um dos maiores eventos gastronômicos do estado. Já voltamos! Está previsto para o dia 31 de agosto o primeiro passeio de trem turístico no Vale do Taquari. Trajeto vai ter duração aproximada de duas horas e meia e deve passar pelos municípios de Guaporé e Mussum, totalizando 46 quilômetros. Cada passeio tem capacidade para 457 passageiros. Interessados podem adquirir as entradas a partir do dia 15 de junho no site da Antur Vales. As passagens custam R$ 95,00 por pessoa. Um dos maiores eventos gastronômicos do estado está quase chegando, a SinoFest. Durante seis dias, Encantado vai ser palco de diversas atrações para todos os públicos. Hoje, pela manhã, recebemos a visita da comissão organizadora do evento e te contamos mais detalhes do que te espera. A SinoFest 2019 está quase chegando. Com ser seis dias repletos de atrações, Encantado já está no clima da feira e espera realizar dois finais de semana marcantes para a comunidade da região. A SinoFest é um evento que traduz a vocação do Vale do Taquari na produção de alimentos. O Vale do Taquari, como um todo, tem essa aptidão, tem essa qualidade. As pessoas podem encontrar um pouco dessa gastronomia farta e deliciosa. E o nome do evento já diz tudo. Carne suína de qualidade é o que não vai faltar. A carne suína hoje é preparada com boas práticas. Nós sabemos o quão ela é importante para o crescimento, não só das crianças, mas para a saúde dos adultos, dos idosos. Uma carne riquíssima em vitaminas, minerais. Nós temos um berço de produção de suinocultura e a festa vem esse encontro, a valorização também dos pequenos produtores. E como a gastronomia é um dos carros-chefes do evento, o Salão Gastronômico vai contar com muitas delícias para todo mundo sair de lá satisfeito. Este ano, particularmente, nós temos o Mini Schnitzel, que é um prato à base da carne suína. É um empanado da cultura alemã, apesar do nosso município, enfim, a festa em si ser italiana. Mas o evento não é só gastronomia. Vai ter também muita música para todos os estilos. Teremos diversas atrações locais com artistas da nossa região. Teremos também Gabriel Farias, guri de Uruguaiana, alemão Ronaldo. Também teremos Renato Borghetti e temos uma atração de encerramento bem especial com o pessoal da cidade. São artistas nossos mesmos, que é a homenagem à discoteca do Chacrinha. Eventos técnicos acontecem todos os dias da feira. Seminário de suinocultura, fórum de turismo, congresso de educação e cidadania estão entre as opções. Este ano a suinofest vem muito forte nos eventos técnicos, em diversos temas, em diversos setores. Então, isso é muito importante porque agrega conhecimento e conteúdo para as pessoas que estão participando do evento. É um investimento no ser humano, no indivíduo. E por isso fica o convite para não perder nenhum momento da suinofest. Que é para receber as famílias, os amigos, para que os nossos moradores do vale possam convidar seus amigos distantes, seus familiares distantes para virem para o vale, passearem pelas nossas belezas naturais, mas também terem momentos de alegria, de diversão, que na suinofest é uma experiência única. O município de Encantado é muito hospitaleiro. Então, o pessoal é bem festivo. A gente adora receber todos os povos. A gente adora ter muita comunicação no nosso município. Então, isso é importante para a economia e assim como para todos nós, acolher aos outros. E agora falamos de esporte. Os ginásios do Parque do Imigrante de Lagiado recebem, neste sábado, a partir da 1 da tarde, a oitava rodada do Campeonato Piá. Até agora, foram 224 jogos. Em sua 31ª edição, o Piá de Futsal conta com a participação de 1.800 jogadores, divididos em 178 equipes que representam, ao todo, 21 municípios do estado. O troféu Teotônia de Atletismo é neste sábado. A competição envolve as categorias sub-12, 14, 16, 18 e 20, nas modalidades masculino e feminino. Cerca de 230 atletas devem competir na pista atlética do Colégio Teotônia. O início das provas é às 9 da manhã, com previsão de término às 5 da tarde. E nós vamos ficando por aqui. Mais notícias amanhã, a partir das 6h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Jornal Univates, apoio cultural e imobiliária Ruda e Munhoz. A chave para a sua felicidade. Música 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 Música